Música Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Nara, sou blogueira e consultora de beleza e o vídeo de hoje é assim, movimento com participação especial da família E eu! E Paulo! E eu decidi me maquiar no carro Tem que andar de centro, né? E aí eu vou fazer a maquiagem bem rapidinho Ai, vai de fogo! Amor, é devagar Passando pra... Minha gente croácia ganhou o segundo lugar Amor, eu moro aqui na porta do Panamirim Aí eu chegar no lugar e a minha maquiagem não está agora por vir na porta do Panamirim Colocar o corretivo Corretivo feio, ele chegou Corretivo Corretivo Com o sol estourando a cara da pessoa Vamos ver a maquiagem também, meu amor É, Paulo? Eu vou fazer Olha a Lulú Olha a Lulú Colocar a minha base da Edplay Passar o corretivo O porco, um bânido Luana, está passando o que agora? Já está passando o blu É, de paz passando em mim Será que vai dar certo? Corretivo Você está passando um bruxo Seu lugar na frente do Panamirim Está passando um bruxo Ai, danei um negócio não Passar o bruxo E não vermelho, balô E não vermelho, balô E não vermelho, balô Ó, ficou bonitinha, Paula? Menin Olha aí, tá vendo que não tem desculpa de não se maquiar É no carro mesmo E fica bem bonitinha, bem casiquinha Maquiagem super rápida Né, Luana? Bate Bate Beijo, fica com Deus Até o próximo vídeo, tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau